Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os melhores cartões com cashback do Brasil. Você vai ver uma lista de cartões que talvez você nem sabia que existia tantos cartões com cashback e você tem aí opções no mercado para escolher exatamente assim. São tantos cartões que você pode escolher qual é o melhor para você, qual banco se identifica com você. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Genilso Brandão, eu sou membro black do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives, minha vida mudou. Eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens. Brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos. E aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos. Então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card, através dos consultores, indicado por ele. Depois eu adquiri o Eluna Kindai Nuts Club. E por último, eu adquiri o Tudo Azul Vizinfind. E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, Lucia Almeida, o meu verdinho vai virar um pretinho. E assim eu vou completar meu quarteto fantástico. Ok, galera? Tamo junto! Gente, como vocês sabem, o nosso canal é imparcial. Portanto, não temos por que escolher o Banco A ou o Banco B para ser o melhor, como porque nenhum desses bancos estão aqui pagando o canal. Portanto, todas as informações que eu trago para vocês são baseadas em fatos verídicos referentes às informações que nós temos com todas as instituições financeiras. Certo? Portanto, eu quero mostrar primeiro para vocês o cartão do Rappi, que tem aí cashback também. O cartão Rappi Visa Gold, ele tem aí a pontuação de 1% de cashback em todas as suas compras do dia a dia com o cartão do Rappi Visa Gold sem anuidade. Nenhuma! Não tem anuidade alguma. E você ganha aí também até 3% de cashback usando ele no aplicativo do Rappi. E também comprando nos parceiros do Rappi até 5% de cashback com o cartão Visa Gold. Já o cartão Visa Infinite do Rappi, ele é de metal, é um cartão exclusivo, de alto padrão. E o cartão, ele dá 2% de cashback, podendo chegar até 7% de cashback em compras de parceiros. No dia a dia, 2% de cashback. O cartão cobra anuidade. 12 parcelas de R$89,99 para o Visa Infinite do Rappi Prime, tá certo? Já o cartão original, internacional, o cartão verdinho, não tem anuidade nenhuma. E ele pode começar com 0,15 de cashback, podendo chegar no máximo a 0,30 de cashback. E o cartão não cobra anuidade nenhuma. Já o cartão Gold do original, ele pode começar com 0,25 de cashback a 0,50 de cashback no crédito, logicamente. O cartão te dá 1 ano grátis de anuidade para o Gold. E no segundo ano, ele cobra anuidade, podendo ficar livre da anuidade também. Anuidade do Gold é 12 parcelas de R$29,90, podendo ficar livre da anuidade com gastos mensais. 100% gastando de R$1.500 ou mais, ou através de investimentos R$25.000 ou mais, tá certo? Já o cartão Platinum do banco original, ele pode começar com 0,50 a 1% de cashback. Também, um ano grátis na anuidade do cartão, podendo ficar livre da anuidade no segundo ano, através de gastos mensais. Anuidade do cartão original é 12 parcelas de R$42,00, ficando livre através de gastos ou investimento. Gastos a partir de R$5.000, isenta 100% a anuidade do cartão Platinum do original, ou através de investimentos. R$100.000 ou mais, isenta anuidade 100% também. Já o cartão Black do original, pode começar com 0,75 de cashback, a 1,5% de cashback no seu cartão Mastercard Black. O cartão Black do original tem anuidade, 12 parcelas de R$81,00, podendo ficar livre da anuidade por gastos ou através de investimentos. Gastos a partir de R$10.000 ou mais, isenta 100% a anuidade do cartão. E já através de investimentos, com R$300.000 ou mais, isenta 100% a anuidade do cartão também. O Banco Inter, Banco Digital, também tem cashback. Todos os cartões do Banco Inter não cobram anuidade nenhuma, tanto para o Gold, para o Platinum, Black e Black Win, todos sem anuidade. O cartão Gold pontua 0,25 de cashback, basta você cadastrar a fatura em débito automático e seguir aí os pagamentos em dia e a pontuação é 0,25 para o Gold. Já o cartão Platinum, você também cadastrando em débito automático, seguindo os pagamentos em dia, pontua 0,50 de cashback em todas as suas compras. E já o cartão Black do Banco Inter pontua 1% e não é necessário cadastrar em débito automático. Qualquer compra que fizer com o cartão do Banco Inter, 1% volta para você. O cartão também não tem anuidade nenhuma e ele é o único cartão Black de um banco digital ilimitado às salas VIPs do programa Lounge Key para o titular, 4 adicionais e 100 anuidade para sempre. Tendo aí o Banco Inter 1% de cashback para o seu cartão. Já o cartão Black Win, ele pontua 1,25 de cashback, também não cobra anuidade para o seu cartão Black Win do Banco Inter. Já o cartão do Banco Pan, MOBA, Visa Classic, pontua 1% de cashback em suas compras, podendo ficar livre da anuidade com gastos a partir de 1.500 por mês, anuidade 12 parcelas de 15 reais. Já o cartão Melius do Banco Pan, Mastercard Standard, ele pontua 0,8 cashback em todas as suas compras do dia a dia e o cartão não cobra anuidade nenhuma. Já o cartão Trig, a pontuação em cashback é de 0,5 a 1,3 através de gastos com o seu cartão Trig e a anuidade do cartão é 10,90 por mês e não tem a isenção da anuidade. Já o cartão da Porto Seguro pode ser transformado também em cashback através de ligação na central de atendimento. Se você tiver cartão internacional Gold, Platinum, Black ou Infinity, juntando pontos se transforma em pontos para milhas. Mas caso você não queira transformar em pontos parceiros, tampouco trocar por produtos, você pode transformar os pontos da Porto Seguro em cashback ligando na central de atendimento. Os cartões da Porto Seguro cobram anuidade, podem ficar livres da anuidade através de gastos mensais ou através de investimentos, no caso do Black e do Infinity, 500 mil reais junto a Porto Investimentos. Os cartões da Porto Seguro, como eu disse para vocês, podem ficar livres da anuidade também através de gastos mensais para o Black e para o Infinity também e dando assim a possibilidade de transformar os pontos em cashback. Já o cartão do C6 Bank Standard, ele não cobra anuidade nenhuma e ele pontua 0,3 no débito e 0,5 pontos no crédito. Os pontos do cartão nunca expiram e você pode trocar por cashback também esses pontos, tá certo? Já o cartão Black do C6 Bank pontua 2,5 a cada dólar gasto, os pontos nunca expiram e também pode ser trocado por cashback. Um exemplo é 5 mil pontos se transforma em 125 reais de cashback, 10 mil pontos se transforma em 250 reais em cashback. Então existe a possibilidade de fazer virar pontos em cashback para os cartões do C6 Bank também. A anuidade do cartão Black é 12 parcelas de 85 reais, podendo ficar livre da anuidade através de gastos mensais, 8 mil ou mais, ou através de investimentos, 50 mil ou mais, junto ao C6 Bank. Os cartões do Banco do Brasil e do Bradesco, os pontos se transformam em livelo e já no livelo você pode trocar os pontos também por cashback. Ou ainda trocar por produtos ou ainda por milhagens. Mas existe a possibilidade para os cartões do Banco do Brasil que pontuam e os do Bradesco que pontuam ao livelo e transformar os pontos em cashback. Como são vários cartões, são vários produtos, então ficaria inviável mostrar todos os cartões que cobram anuidade, que tem isenção de anuidade para o programa livelo. No entanto, o que vale a intenção é você saber que os cartões Bradesco que pontuam, ele transfere os pontos para o programa livelo. E no livelo você pode transformar os pontos em cashback, tá ok? Já os cartões do Banco BMG também tem conta grátis, o programa de cashback grátis e também pago. Vamos conhecê-los. O programa grátis, isento de anuidade e tarifas do BMG, pontua no crédito 0,20 e no débito 0,10. Mas, se você quiser o plano flex, vai pagar R$19,90 e a pontuação então passa a ser no crédito 0,60 e no débito 0,15. Se você quiser o plano top, então seria R$39,90, vai ter aí de benefício 0,80 no crédito e 0,30 no débito. Lembrando que esses pacotes cobrados no programa de cashback também do BMG, além dos pontos em cashback serem maiores, também existem outros benefícios para o pacote, ok? Já o cartão do Nubank, o Mastercard Black de metal, um cartão exclusivo lançado recente pelo Nubank, o cartão Mastercard Black Ultravioleta, ele pontua também 1% de cashback que vai para a sua conta do Nubank e pode render até 200% do CDI. Os pontos nunca expiram e cobram anuidade, 12 parcelas de R$49,00, podendo ficar livre da anuidade do cartão do Nubank através de investimentos, R$150,000 na Ace Invest by Nubank ou através de gastos mensais, R$5,000 ou mais isenta anuidade do cartão do Nubank Black Ultravioleta, tá certo? Já o cartão da corretora XP Visa Infinity, ele não tem anuidade nenhuma, mas para ter esse cartão é você obrigado a fazer investimentos junto a XP, R$50,000 mínimo ou mais, tá certo? R$50,000 é o mínimo para você investir e pleitear o cartão da XP, o Visa Infinity, que não cobra anuidade, 1% de cashback. Já o BTG+, ele trabalha também com os cartões Gold, Platinum e Black pela bandeira Mastercard, já o cartão Gold do BTG não cobra anuidade, o cartão Platinum tem anuidade e o cartão Black tem anuidade, podendo ficar livre da isenção também. A pontuação de cashback para o cartão Platinum é de 0,75 e para o Black é de 1% de volta. A anuidade do cartão Platinum do BTG+, é 12 parcelas de R$45,00, você também pode ficar livre da anuidade através de gastos mensais ou investimento junto ao BTG+. Já o cartão Black, a anuidade é 12 parcelas de R$90,00, podendo ficar livre da isenção com gastos de R$12,000 ou mais, ou através de investimentos R$100,000 ou mais, isenta 100% anuidade do seu Mastercard Black e do BTG+. Lembrando que o cartão pontua 1% de cashback. Já os cartões da Modal+, a corretora, o banco digital Modal+, também tem cartões. Classic Visa, Visa Platinum e Visa Infinity. 0,75 de cashback para a versão Classic, 1,1 para a versão Platinum e 1,5 na versão Visa Infinity. Os cartões da Modal+, cobram anuidade também, podendo ficar livre da anuidade. O cartão Visa Classic não cobra anuidade, a validade dos pontos é de 2 anos. Já a versão Platinum cobra 12 parcelas de R$65,00, gastos mensais de R$5,000 ou mais, isenta 100% anuidade, ou R$100,000 de investimentos, isenta 100% anuidade também. E a validade dos pontos do Platinum é de 3 anos. Já o cartão Visa Infinity Modal+, ele isenta anuidade com gastos a partir de R$10,000 ou mais, 100%, ou através de investimentos R$150,000 ou mais, isenta 100% anuidade. A validade dos pontos nunca expiram, anuidade 12 parcelas de R$100,00. Portanto, está aí para vocês os cartões classificados aqui no canal, os melhores cartões com cashback do Brasil, aqui no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Leandro, se fosse para escolher um cartão que te desse mais pontuação em cashback e que isentaria a anuidade, se eu pudesse ficar então livre da anuidade do cartão, Então, logicamente que o cartão do Rappi Visa Infinity pontua 2% de cashback, mas não dá possibilidade no momento de isenção da anuidade. Então, neste caso, talvez não seria tão viável ter este cartão. Mas, o cartão do banco original que pontua 1.5% de cashback e ele me dá a possibilidade de isenção de anuidade com gastos ou investimentos, seria um atrativo legal. Outro cartão interessante é o cartão do Trig, que pontua até 1.3% de cashback e a anuidade é apenas R$10,90. E, com certeza, com os gastos e o valor do limite para gastar com este cartão, acaba que você consegue, no caso, isenção da anuidade com os seus gastos mensais com o cartão Trig. No caso, eu tenho o Trig e eu não pago a anuidade. Eu tiro uma parte do cashback que eu ganho com o Trig para pagar a anuidade e o que me sobra é realmente cashback. Então, acaba sendo vantajoso este cartão. E os demais cartões que permitem você isentar a anuidade através de gastos mensais, também é interessante. Que, no caso, dos cartões que pontuam 1.3%, 1.5% de cashback, é interessante para nós aqui no Brasil. Então, vocês estão vendo a quantidade de cartões que eu trouxe para vocês que pontuam e geram cashback. Então, é interessante este modelo de trabalho, porque cashback cresce muito no país. E vocês viram que praticamente todas as corretoras e bancos digitais estão voltando para este perfil. E eu nem trouxe para vocês outros bancos digitais e fintechs que também têm cashback. No caso, o Credit Card, no caso, o Digio, que cobra o plano para ter o cashback. Inclusive, o próprio Neon acabou de lançar agora cashback na sua conta digital. Ou seja, praticamente todos os bancos estão voltados para o programa de cashback no país. E eu trouxe para vocês os melhores que você pode se identificar com um destes bancos e escolher com o qual você quer ficar. Eu espero, então, que vocês tenham gostado deste vídeo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo. Fica com Deus. Fica com Deus.